começando mais uma live que que foi amor que você tá chorando aí tem um cheio galera mas faz parte mudança é isso amor agora a gente vai começar gente sem enrolação bora direto para o assunto que é mudança mudança galera mas eu tô ficando feliz sabe por quê porque as partes mais difíceis a gente já tá eliminando aqui aqui a roupa é metida dentro e já era não precisa esse prato é bruto eles não é é não essa aqui fica por último tipo assim essas últimas que a gente vai saber galera já vai entrando já vai compartilhando para quem não tá entendendo nada estamos nos mudando galera essa casa aqui galera vai ficar toda vazia essa aqui é a casa que nós moramos de aluguel aqui porque estamos ainda em busca da nossa casa sim e vocês fiquem de olho porque depois que desvazia essa casa toda de todas as caixas eu e o leandro vamos ó aí que não vai ralar galera limpar a casa inteira porque não é só limpar tem que esfregar cada canto tem que entregar a casa assim um brinco a gente vai pintar as paredes que estão sujas a mulher falou que ela não não precisa a gente pintar a parede inteira é só tipo a gente fez um furo tampa pinta ali né amor exatamente a gente já pintou toda a sala da frente ali tudo já tá pintando até um tefe da casa exato então é a gente vai lavar todas as calçadas com a vape e isso vai varrer tudo lavar a garagem jogar água em tudo vai ficar um brinco essa casa gente vocês querem ver tudo isso vocês querem ver todo esse processo da gente pintando a casa deixa eu pegar isso aí ó deixa eu ver um comentário aqui ó que o pessoal o pessoal tá falando aqui olha aqui ó leandro ajuda a pôr e larga o céu e vai por a mão na massa deixa eu falar deixa eu explicar aqui ó adriane eu eu vou deixa eu explicar é explica primeiro o leandro gente eu não vou generalizar mas homens em geral isso e o leandro principalmente não consegue organizar as coisas muito bem dentro das caixas isso exatamente tem homens organizados óbvio todos eles são mas sim tô falando depois quem vai arrumar isso aqui na minha casa sou eu que eu quero arrumar exato eu vou deixar do meu jeito porque o leandro não então se ele arrumar aqui eu não vou saber onde tá as coisas e isso porque quem arrumou foi ele e depois ele vai esquecer porque eu conheço ele então eu gosto de arrumar o meu jeito gente ai mulheres vão me entender todas as mulheres tem esse negócio tem que ser do meu jeito gente gente deixa eu fazer uma pergunta quem tem os homens órgãos opa quase que cai ao vivo amor deixa eu explicar coisa aqui ó galera é o seguinte o que que acontece a pôr ela organiza os negócios aqui e depois quem vai carregar as caixas vai ser eu então a parte bruta de carregar as caixas vai ser comigo então ela só ela tá organizando que é um trabalho que ela manja mais que se fosse eu sabe o que eu ia fazer eu pegar tudo esse estreito aqui ó e eu vou jogar aqui dentro fechar a tampa e manda embora entendeu só que ela vai deixar organizado para quando chegar na outra casa já pegar e papapapá e eu quero organizar porque quem mexe quem mexe na cozinha sou eu exato olá sua mãe tá na live amor exatamente eu quero ter as coisas no lugar que eu sei que eu vou saber aham então o leandro vai organizar o que a garagem organizou tudo tudo as coisas da decoração de natal ele que arrumou eu que levei todas as caixas para fora pô eu fui aguardando eu fui levando as coisas da roupa dele ele vai fazer tudo as roupas dele mas a parte da cozinha eu gosto de fazer por exemplo eu coloco aqui na caixa agora para onde essa caixa vai aí o problema é isso aí galera então ele tá colocando os pratinhos aqui ó olha que lindo os pratãos que é os pratos que a gente usa aqui gente ó tem o prato grande que esse aqui a gente quase não usa falar bem na verdade a gente usa quando vem visita que isso é muito grande para nós no dia a dia né amor exatamente é verdade pô a joana tá falando é verdade que a gente se organiza assim gente e eu sou muito organizada então eu gosto de fazer assim e a gente tem esses pratos da fabelopes da fabelopes nossa fabinha você fez a boa aí que nós usou isso aqui mais que tudo vamos ainda né olha aí gente tudo organizadinha como que a poli deixa aqui gente ó eu poderia fazer tá isso aqui também Exatamente 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 Eu nem vou responder a rosa aqui porque ela fez um comentário bem bem chato não vou dar não vou dar ibope para ela ela falou sim uma coisa mais ou menos assim vamos trabalhar duro não sei o que tá não não quero ganhar dinheiro gente Exato 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 todo ano eu nunca vou poder quebrar ela, porque ela é meu xodó gente, ela é uma tigela de fazer bolo só que ela é muito boa, porque todo mundo que faz bolo sabe que na hora que derramar o bolo toa o dedo aqui de segurar assim ela é pesada e faz um lambrequeiro, aqui você faz assim gente, quem que gosta isso aqui é xícara de tomar café da folha de manhã só um cafezinho galera, olha o tamanho do negócio de café eu adoro vocês, estou ansiosa para a resposta da casa, gente, a gente também galera, a gente está muito, muito, muito a sua mãe falou na live, quem aí quer a casa 14? quem é que é a casa 14 gente? comenta muito aqui galera gente, vou falar para vocês deixa eu até virar a câmera aqui eu e a Polly, a Polly quando ela está com uma cabeça encasquetada com alguma coisa ela não dorme e ela fica, ela não dorme direito e ela fica me perguntando toda hora e se eu durmo eu tenho um pesadelo exato, cara e aí ela está me perguntando amor, e o que você acha? você acha que vai dar? você acha? tipo, gente está nas mãos de Deus e na dona da casa então vamos esperar ver o que vai virar mas bom eu vou falar para você amor isso que eu falo a gente pede as coisas para Deus e Deus mostra as coisas boas para a gente ele mostrou essa casa maravilhosa e vamos, vamos, né tipo, torcer para que dê certo torcer, porque está difícil a gente entrar em casa boa no mercado viu? não, exatamente comentário assim Dalva, eu queria entender porque as pessoas entram na live para falar mal gente infelizmente no mundo tem pessoas assim é eu amo essa tigela de bolo cadê a tigela? amor eu estou até com medo dessa mudança quebrar de tanto que a galera gosta dessa xícara aqui olha isso ela é linda, cara o pessoal sabe que está linda eu estou ansioso para a casa 14 a Marcela Ramos falou é Marcela, a gente também olha, mil pessoas na live nossa uhul obrigado, gente que linda essa xícara a Esdra Michele falou é linda, né eu amo ela hum tomando uma aguinha aqui, gente porque hoje está calor aqui em Orlando, hein está quente mesmo orando para uma calça mais curta orando para dar certo a casa 14 vai dar certo, gente olha lá a felicidade a felicidade da mudança é isso aqui, gente tudo o armário vazio exatamente, galera tigela linda o pessoal está falando Deus preparou a melhor das casas para vocês vai ser a 14 amor a gente se for o 14 o 14 vai ser o número da sorte vai pensa a partir de hoje se for o 14 vai ser o nosso número da sorte o que vocês acham, galera? aderir o 14 como o número da sorte 1.100 pessoas eu estou sentindo que vai ser a 14 tomaram porque eu acho que a dona gostou de mim olha aí é verdade pelo que você comentou que vocês foram lá porque eu não pude ir, galera eu estava vendo o vídeo ela falando comigo toda hora exatamente e eu estou na 14 torcendo por vocês obrigado, gente acho que o dia que se der certo essa casa a gente vai ter que colocar o número 14 lá na frente é assim pessoal poliado manda um beijo para Angatuba São Paulo Cadaiá um beijo xícara de Itu é um prato embaixo do Tornumbires é verdade é de Itu esse aqui, galera olha o tamanho olha o tamanho dessa garrafa e olha o tamanho desse aqui é gigante moro no Pará e adoro vocês obrigado Pará um beijo para todo mundo do Pará aí também me manda um oi por favor Eduardo Vieira um oi Eduardo tamo junto a Elaine Fiscarelli não vai aguentar é muito peso tem que ser duas pessoas vamos ver vamos ver duas pessoas se vai vai quebrar a caixa vai quebrar a caixa não, mas aí na hora que for pegar tem que pegar por baixo não, vai por mim sério na hora que for pegar pega assim aí pega de um lado do outro não vai abrir não abre assim entendeu? pode ficar tranquilo será que ele não vai rasgar embaixo não é só pegar do lado aqui um do lado do outro pega assim ah, aí você que manda pode ser pode ser eu tô com medo de estragar a caixa e não pela caixa pelo meu prato ele vai rasgar a caixa e vai quebrar tudo exatamente galera a Poli tá com medo pessoal porque os pratos eles são bem pesados ela tá com medo de quebrar a caixa que essa caixa aqui ela é de plástico apesar dela ser bem resistente ela é bem forte só que já viu vai que acontece galera deixa eu falar uma coisa pra vocês deixa eu pôr vocês aqui pra quem não tá entendendo nada que tá acontecendo a gente tá no processo de mudança a gente tá saindo dessa casa que é alugada pra gente ir pra casa na minha sogra que a gente vai ficar melhorou né tá melhor a gente vai ficar na casa dela até resolver o processo de casa de tudo até a gente conseguir comprar porque a gente galera a gente não parou de ver casa viu a gente tá vendo inclusive a gente vai gravar a casa hoje então vai ter vídeo novo ainda de casa pra vocês 1200 pessoas então gente fique ligado aí comenta bastante se você ainda não é inscrito no canal e não tá sabendo o que tá acontecendo deixa eu mostrar pra vocês o canal porque pra vocês lá pra vocês lá conhecer né amor sim só um pouquinho meu amor eu vou te ajudar aí deixa eu deixa eu colocar aqui no canal pra vocês conhecerem lá galera a gente tá a gente tá com 53 mil seguidores já muito feliz hoje inclusive nosso vídeo foi pro em alta no Brasil a gente ficou sendo visto no Brasil aí ó então se você não é inscrito no nosso canal o em alta são os vídeos mais assistidos do dia pelo Brasil todo exatamente olha aqui o vídeo tá com 118 mil views que é o vídeo da casa 14 galera e o último vídeo aqui que saiu então corre lá polilandinho leando depois que você sair dessa live printa aqui a tela deixa eu deixar aqui pra vocês verem printem a tela aqui pra que você consiga depois ir lá conhecer o nosso canal e conhecer a nossa história porque vai ter é só o começo galera é um canal que é só o começo e a gente tá usando a nossa vida de casal aqui vou mostrar que depois não consegue colocar o vídeo na home aqui ó nessa ponta aqui colocar ele aqui tá aparece acho que o melhor é para o escritador ah tá então depois tem que ir por lá olha aí gente sou muito fã de vocês adoraria a casa 14 da Poli Poli um abraço manda um abraço lençóis paulista abraço para lençóis paulistas gente obrigado Gilson tomo junto Gilson Pereira mandou um comentário super legal aqui adorei a xícara tenho que comprar pro meu marido tomar café porque ele ama café ah então ele é dos meus iracê ele vai gostar dessa xícara aqui ó a Poli já tá guardando deixa eu mostrar pra vocês a organização da Poli cara é incrível como que ela consegue deixar tudo organizadinho se fosse eu meu amigo isso aqui ia estar um balai de gato ia estar xícara junto com o Cuié ia estar uma doideira fala tá com fome se bem que a gente tomou café da manhã hoje era cedo oito e pouco da manhã já são meio dia sou muito fã de vocês amo vocês moro no Ceará vocês são lindos obrigado gente cara vocês não sabem o quanto é legal receber comentário de vocês aqui a gente ama 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 é já sou inscrita o Devanir falou amor obrigado Devanir comenta muito lá que a gente responde seus comentários tô sempre de olho nos comentários olha lá a família farm falou ô o Anderson da família farm tamo junto galera se vocês também querem seguir conteúdos aqui dos Estados Unidos uma família super top amigos nossos gente boa três crianças viu cara muito legal e pra quem conhece o Anderson da nossa vida o SEI lá também do Youtube vai saber o que eu tô falando ó a família farm comentou assim eles são exatamente exatamente assim pessoalmente fofos fofos casal lindo sempre ajudando o outro obrigado família farm tamo junto o Anderson e a Alice não sei quem tá comentando ou Alice um beijo pra vocês e ele pra vocês crianças lindas exatamente aí a Nicole perguntou Polly quando vamos saber a resposta da casa eu acho que de hoje pra amanhã de hoje pra amanhã gente quando eles falam assim ó três dias normalmente leva quatro até cinco dias porque eles né amor eles vão ficando tipo postergando sabe o que você sabe o que já aconteceu ah eu vou mas essa faca é top sabe o que você sabe o que já aconteceu amor da gente mandar oferta eles pegam e ligam pras pessoas igual o loja liga pra saber se você é um bom pagador já aconteceu isso eles vão ligando perguntando se a gente é exatamente ó ó que legal a Juliana ela trabalha com reciclagem na cidade dela e ela falou que tem um trabalho super digno é todos os serviços são dignos seja desde que seja honesta exato ela falou um negócio muito legal que legal parabéns parabéns aqui ó Juliana todo tudo tudo gente estou torcendo pra vocês obrigado gente sou de sete quebras e não perco o vídeo de vocês caramba obrigado lindina alva obrigado mesmo de coração e a organização aqui não para galera deixa eu mostrar a faca ela tá a capa dela tá solta então eu enrolei ela assim ó quer meter um durex aí pra ela travar pra não ter perigo de ela não vai sair não da faca sair da capa é perigoso Deus o livre fura as pessoas olha aqui gente ó aqui tem uma parte da cozinha aqui tem outras caixas bagunça da casa é normal galera mudança é assim mesmo já limpamos o como que é o nome aqui amor o closet que não a dispensa a dispensa limpinha olha lá isso aqui já vem na casa tá pessoal essas gradinhas aqui já vem na casa não é nossa não então já tá limpo aqui aqui tem caixas mais coisas da cozinha que a gente guardou que tem mais coisas da cozinha que tá aqui então a gente sabe que todas essas caixas da cozinha aqui pessoal ó vindo pra cá vai ter mais caixas que são as caixas de banheiro 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 aqui é escritório e ali é coisa de escritório também ó e aqui o que é nosso dessa casa aqui só aquilo ali a mesa e essa mesa aqui é da casa e aquela ali também aquela ali é nossa também enfim pessoal vamos continuar aqui né amor boa tarde estou ansioso para saber se aceitar a resposta a gente também gente obrigado de coração a Marília falou assim vai comer saco vazio não para em pé ah também bem melhor bem melhor exatamente a Nicole Costa falou assim polio você é linda queria ter seu estilo a polio é estilosa mesmo ela é top mas ó hoje eu tô só com uma calça falta o cinto ainda porque fiquei com previso de pôr e uma blusa e aí eu trouxe outra blusa porque eu acho que eu vou usar aquela outra ali não essa mas a Ivone Vieira você acha que você já mudou na sua vida quantas vezes você acha que a Ivone a Ivone já mudou na vida dela tem 63 anos ah quase 15 mais 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 18 mais 21 mais 23 mais muito mais mais vem mais 30 mais meu Deus 35 32 vezes eita pega Ivone você é recordista do negócio Ivone me dá umas dicas aí vai de como fazer como fazer as mudanças ela falou só e pra nós sempre foi uma aventura cara 32 vezes acho que vixe é como se eu tivesse a minha idade mudando todo não 32 mudanças é muita coisa tem que ter coragem o Anderson o Anderson da família Farmer que o Anderson da nossa vida mudou 21 vezes cara que top gente vão lá vão lá na família Farmer aqui ó eles tão comentando aqui vão lá depois pra eles mostrem toda essa loucura deles também 21 vezes eu mudei 12 nessa segunda a poli tava aqui ah mudei 12 então chegou aqui 30 mas eu vou falar das vezes que eu mudei a maioria eu era criança então não contou né é só ficava aí ó estrovando ali mas das vezes que eu mudei que eu ajudei foi a partir dos meus assim 8 anos aí foi palotina a gente mudou uma vez aí pra campo grande duas aí aqui a gente mudou por são os e duas da veport aqui e aqui 8 vezes 8 vezes foi bastante passou não mas você tem 23 anos né amor tipo eu espero não mudar muito caramba verdade com 23 anos você já mudou 11 nós tivemos que 60 já mudou o que 70 vezes eu vou falar assim ai não quero mudar a gente sempre quer né eu falei não quero mudar já mudei de ideia eu quero eu quero mudar várias vezes ainda exatamente sempre melhorar se Deus quiser Deus abençoe a nossa vida né amor exatamente ai a gente vai subindo os degraus deixa eu só ver essa mensagem aqui importante poli você percebeu que a Fábio está crescendo e já está adolescente assistindo ela desde novinha a Nicole Costa a que falou que você é estilosa eu mudei 5 vezes já achava muito a Lindy Nava falou tem rei duas vezes cara isso foi engraçado gente ai pessoal continuamos aqui eu mudei 33 vezes ah não a Yara Mota falou começou a competição aqui galera quem mudou mais a Poli está aqui resolvendo um negócio olha ai galera aqui já está tudo guardadinho isso aqui é um papelzinho que é novo isso aqui e adoro vocês casal abençoado obrigado gente pessoal para quem não está entendendo aqui já está quase vazio agora só vai faltar esses plásticos ali que é bem tranquilo isso aqui inclusive foi até minha mãe que me deu quando eu fui para o Brasil gente está ali no cantinho guardadinho está tudo arrumado aqui ontem a gente tirou bastante dessas partes aqui também aqui já não tem muita coisa também os maiores estão todos aqui e a dispensa está ok ali já está bem já está ok já estamos quase finalizando e amor o que mais que falta aí foi essa caixa eu vou fechar se você quiser já levaram para lá por favor eu vou levando para frente e aí eu vou pegar outra caixa para colocar essas coisas aqui tem uma aqui essa caixa branca você acha que essa aqui é fraquinha não eu acho que não você vou então eu vou pôr nela tá perfeito deixa eu virar aqui mudei 17 vezes eita povo já mudou eu achei que gente sabia que quando quando eu conheci o Leandro ele tinha 27 anos isso né amor isso ele tinha 27 anos e eu 18 e ele não ele não tinha se mudado nenhuma vez na vida na vida dele ele nasceu em uma casa e viveu na mesma casa né amor isso a vida inteira e tá tudo certo gente é só uma observação sobre o Leandro mesmo já que ele está falando de mudança ele nunca tinha se mudado nunca então a primeira vez que ele se mudou foi para os Estados Unidos a sua primeira mudança já foi drástica né amor já foi já foi de um país para o outro aí galera agora eu vou encher essa segunda caixa com o restante dos pratos top já foi de um de um país não foi de cidade não comigo é no país eu já mudei de um lado para o outro já do mundo do sul para o norte do mesmo continente pôr essa caixa no alto sua coluna vai arrebentar vou fazer assim ó aí amor vai arrebentar mesmo já tá doendo olha 22 minutos de live 1100 pessoas na live hoje a gente fez agachamento nossa e aí eu fiz com a barra aqui só que a barra tava sem produção nenhuma era barra e tava bem pesada e aí a barra ficou bem aqui no meu ossinho nossa é um perigo machuca e aí fez pressão eu tentei tipo ficar assim sabe com a escápula para ela pegar na escápula mais adianta mas eu acho que o meu ombro é mais não sei não ficou aí nossa deu uma doída aqui mas aí depois eu mudei não fiquei usando mais a barra não sei outra coisa exatamente gente pra quem não sabe eu leandro madruga acorda cedo antes de amanhecer o dia gente a gente acorda tá de noite literalmente a gente acorda tá de noite e não dá vontade dá um ódio nossa dá um ódio não dá eu olho pela janela tipo tem uma verlua assim ainda sabe tá escurão ainda aí eu olho por dentro fazia vou te matar aí a gente levanta troca de roupa rapidão e vai pra academia tá de noite ainda exato quando a gente volta aí já tá de dia é mais é o tempo aí a gente volta come não para galera o dia inteiro gente obrigado mil e duzentos pessoas compartilha aí pra mais pessoas e vou ia pô mete o dedo nesse like se você tá gostando mete o dedo do like galera já mudei oitenta vezes nossa nossa é muito cansativo ah não oitenta vezes oitenta vezes é muita coisa olha o nome dela a Shirley Segovia Shirley Segovia quantos anos você tem? oitenta vezes cara é muita coisa amor se ela tem tipo cinquenta anos é quase duas vezes por ano uma vez um ano ela muda uma vez outro ano ela muda duas Deus o livre é muita é gente larga a mão larga a mão você passou a vida inteira sua mudando do lado do outro talvez é bom vai que ela mudou para um monte de lugar conheceu vários lugares tem um lado bom também ela dá pra ver que ela não é apegada em coisas muito materiais é casa tipo ao lugar né não é apegada ao lugar isso é o lugar isso exatamente eu achei que o Leandro tivesse uns 25 anos obrigado Milt não tem 32 mas que bom que vocês acham que tem cara de novinho né eu achei também eu achei também ai ó a pô achou também cara do cavalo quando descobriu não mas assim já descobri na hora já descobri a primeira impressão as valnudas tem uns 23 né 22 tinha 27 tá bem conservado tô inteira galera a casa tá inteira aqui ainda ai ai gente coloca nos comentários aí se vocês gostam de fazer compartilhei compartilhei agora o Leandro e a Irene Gomes oi não porque tem pouca coisa você não precisa se você quiser colocar mais pode ter mais tá então deixa eu colocar deixa eu mostrar pra eles como que coloca deixa eu mostrar pra eles olha lá galera colocamos coloca o sabão aqui eu vou virar assim senão ele vai grudar é coloca o sabão aqui eu vou ligar a máquina a gente colocou essas louças para lavar aqui ó aí aqui e já liga pronto colocamos pra lavar ei meus amigos tá achando que é o que? cara de moleque a Elizabeth Lisboa falou ainda bem cara de moleque isso aí cara de guri cara de gurizinho por isso que o povo acha que eu sou guri galera eu sou guri não já tô velho já tô velho barbudo velho pra mim é mais 100 anos antes do 100 pra mim é jovem tenho 43 anos e não é meme a mulher da 80 vezes falou conheci vários estados e cidades em casa enfim já estou querendo mudar de novo achei meu Deus tem que fazer uma live com ela meu Deus é muita gente a cada 6 meses exatamente ó a Miriam falou assim tá inteiraço é lindo com todo respeito Polha Miri Doba pode falar pode falar deixa ele ficar feliz vocês tem cara de novinhas eu sou novinha tá Polha é novinha eu acabei de fazer 23 Polha é um bebezinho galera bebezinho vocês são a graça de outros obrigado mas eu tenho 17 mas é sério os anos passam a gente tem que ser vocês são tão novos com a cabeça muito inteligente Deus abençoe obrigado Irene Gomes um beijo olha o que a gente ganhou da minha sogra que lindo todo mundo ama isso eu coloquei aqui porque eu fiquei quebrou de quebrar cuidado é um é um dispenserzinho né amor você colocar coisinhas pode guardar é decoraçãozinho bonitinho é verdade é que essa casa aqui galera na verdade ela não é do jeito que a gente queria que a gente amava né olha lá é tipo uma xícara é uma porcelanazinha aí você pra duas pessoas ó e aí toma aí você põe aqui e toma seu café olha que chique parece que o japonês é eu tô desenhando até o fundo é pintado todo tiraquete muito lindo e pera aí mostra aqui ó tem tipo um coração aqui ó ah verdade não tinha reparado isso não eu reparo tudo meu filho e aí a tampinha é só por decoração mesmo mas você usa a caneca sem a tampinha a caneca sem a tampinha eu vou ver onde eu vou pôr isso sou de boa deixa por último amor depois a gente leva em algum lugar mais fácil se enrolar não dá olha mil e duzentos pessoas gente a galera gosta do adão converseiro hein galera olha mais uma caixa que a Pauli colocou aqui ó mais uma que ela finalizou aí aqui ela colocou as tapuairzinhas colocou os paninhos ó pra guardar e aí os pratos esses pratos aqui é os pratos que a gente grava né amor também sim eu tenho vinte e seis e vou fazer vinte e sete daqui a um mês né Marcela Ramos parabéns Marcela parabéns Marcela tem um trimestre adiantado e é isso aí vocês parecem tão novinha a Pauli é tão novinha a Pauli é novinha eu sou novinha a Pauli é neném nossa o Leandro aparenta ter rosto de garoto gente isso é porque eu tô de barba tá nossa quando ele tira a barba eu vou tirar a minha barba eu vou ficar com dezenove ele dá na Pauli o Leandro tá sem barba ai ai outra pessoa mil e trezentos pessoas Marc pra que você tá galera gostou da xícara gente obrigado é verdade olha que lindo cara isso aqui sério mesmo até eu que não sou do maracosinha eu acho muito linda essa xícara é lindo né cara ela é muito linda é linda obrigado mamis e veio com eu já guardei mas com aquela com batedor com foezinha com uma espátula de coraçãozinhos e coisa mais linda é muito top é muito fofo aqui ela é tipo uma colmeia ó mostra aqui ó linda deixa eu ligar deixa eu ligar a câmera pra ficar bem mais bonita olha lá gente ó tão vendo olha que linda é lindo obrigada mamis tem gente ganhou muita coisa esse aqui eu ganhei da minha mãe também ela me deu um vaso de flores falei que chegou do Brasil né amor exato galera agora eu quero fazer uma pergunta pra eles qual que é o presente que vocês ganharam quando vocês fizeram tipo assim quando vocês compraram a casa de vocês de casa nova o que vocês ganharam tem gente que ganhou né amor tem gente que ganha geladeira, tv, lá 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 da minha mãe a mesa a mesa exatamente deixa eu mostrar Leandro como você conheceu a pole eu já vou falar gente pra vocês olha aqui gente a mesa olha que linda essa aqui é a mesa que é uma sala agradável pra gente olha as cadeiras que coisa mais linda as cadeiras tipo de couro isso aqui gente ó é um vidro ó a grossura desse vidro é muito pesado você não tem noção ela é toda de ferro por baixo entrelaçada ó bem linda cara bem linda essa mesa eu acho ela linda porque ela é redonda também e mesa redonda parece que você fica mais perto das pessoas né amor eu amo mesa redonda pra mim mesa redonda é a melhor coisa porque mesa quadrada sabe qual é o problema a pessoa que senta na ponta ela sempre fica excluída gente ela sempre é retangular é não mas é também é retangular falei errado a retangular a pessoa sempre fica quem fica na ponta fica longe da outra ponta e aí fica ruim né a quadrada ela é boa ainda oi a quadrada ainda é meio parecida é redonda tipo fica perto uma pessoa da outra isso agora a mesa é retangular as pessoas só que também eu derramei água aqui gente só que também depois que comer o carro vai passar é já era linda essa peça legal mesmo né Sandra muito top muito top bora enquanto o povo tá aqui vamos ficar aqui né eu tô aqui né eu tô aqui pra isso ganhei nada ainda tem 14 anos oxe vai daí vai daí nossa vai quando casar vai ganhar você que sabe quebrou aqui eu coloquei super bom a gente colou só que quebrou de novo e a é você que sabe pode jogar é porque galera isso aqui é da China aí tá vendo isso aqui ó isso aqui já tá tudo cego aí ele só funciona mas ele não não tritura o alho direito né amor só fica girando exatamente adoro mesa redonda tenho duas na minha casa fala Eliana como que você conheceu a Poli gente eu conheci a Poli em Campo Grande Mato Grosso do Sul quando ela morava lá em um evento em qual ela era participação lá VIP presença VIP que ela foi divulgar uma loja lá e eu conheci ela olha aqui a felicidade tá dando de casa quando tá mudando olha isso aqui gente isso aqui merece um print isso aqui ó tão lindo que tá não tem nada aqui mais ó aí amor top demais parabéns é verdade olha o tamanho dessa panela a rosa e a azul olha o tamanho dessa panela é enorme gente é da Ninja super top eu ganhei uma geladeira da minha mãe tão falando não esse aí tá estragado tá velho tá tudo torto ele tá torto galera ó deixa eu mostrar pra eles ó tá meio manco é pra ele ficar girando normal e ele quebrou ele não funcionou e foi 99 centavos lá baratíssimo eu morava em Cabo Grande MS nasci lá a Silva Taíde oi que legal a Val Teixeira falou assim comprar a casa ou estão esperando a proposta estamos esperando a resposta mil e quatrocentas pessoas mil e quatrocentas pessoas gente obrigado por caber onde vocês mil e quatrocentas aham trinta e dois minutos de live a galera gosta hein vamos mostrar já vamos ver isso por favor vamos isso aqui tá gente olha o que esse copo que eu compre esse copo que eu comprei ele é bem do instagram ele é de vidro ele tem um canudo de vidro canudo de vidro gente meu deus tampa de bambu e ele tem o meu nome escrito aqui poliana eu mandei escrever meu nome eu tô vendo de onde você ganhou esse copo que eu nunca vi sabe quanto custou? não sim mas eu nunca vi você usando ele ah tá muito lindo muito lindo muito lindo muito linda ah tá agora lembrei da babrou babrou agora lembrei é que eu tinha visto da bruna tinha visto esse aí top que isso ah esse aqui esse aqui quebrou esse aqui tá estragado esse aqui era um selador galera eu fiz vídeo nossa isso aí é inútil gente isso aqui é produto da China isso aqui a gente paga tipo 90 centavos é muito barato aí a gente não usa mais isso aqui não tem como usar acaba jogando porque aham só uma senhora de 65 anos adoro as lives de vocês um abraço beijo Eva Maria Santos um beijo cara a gente ama as pessoas que comentam aqui nas nossas lives e coisas boas né e é isso aí olha o que a Poli vai fazer agora ó o que você vai pronta aí amor essa aqui não não essa não essa não tem enterado olha lá galera agora a gente vai demarcar as caixas porque agora é a hora de colocar da onde que é cada caixa né amor tá lá a Poli vai colocar ali quer que eu tire amor pra você eu tiro deixa eu pôr vocês aqui gente peraí deixa eu virar deixa eu colocar vocês aqui galera agora é a hora que a gente vai tirar as fitas aqui ó a gente tira as fitas e aí a Poli vai escrever lá ó o que que é qual entendeu do lado da caixa isso tira mais três é essa e uma duas essa fita é muito dura nossa quase rompe os dentes ela é silver tape pessoal ela é uma fita grossa parece uma borracha nasci em campo grande adoro vocês obrigado gente obrigado aparecida oi Poli Leandro Silvana um beijo gente pra cada um de vocês aí viu ó ihu peraí vai dar três é tá bom cola do outro lado ali pra mim por favor aqui dessa dessa grande aqui nossa essa aqui chega a estar estufada galera de tão grande essa aqui é prato né isso aqui tem prato ali embaixo ah é essa aqui é a dos pratos quer que eu escreva ou você escreve com a sua letra qual que é cozinha pra escreve do outro lado minha letra minha letra é grande você vai saber aqui não cozinha olha aqui gente deixa eu mostrar pra vocês ó o que a gente vai escrever ó aí a gente vem aqui e escreve assim ó cozinha aí barra pratos galera obrigado a todo mundo que tá assistindo aí pessoal obrigado de coração pra todo mundo que tá curtindo aí Poli Leandro me manda um beijo acompanha vocês desde 2018 quero gravar um videozinho por favor valeu Eduardo tamo junto um beijo pra você aí um beijo da Poli também me manda um beijo pra ele amor beijo Eduardo beijo Eduardo obrigado por seguir a gente aí tamo junto obrigado de coração gente fala pra Poli tal 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 Poli não esquece da cortina de vocês verdade a cortina é nossa a gente vai ter que tirar lá galera vai ter que depois pintar porque tem uns furinhos ali exatamente ai pessoal sou de Guaíra manda um beijo um beijo gente beijo Guaíra e é isso né gente aqui a Poli não vou encher muito porque essa caixa já tá pesada exatamente se não faltar espaço eu vou encher muito coisa também não vou tampar também deixa eu ver pra gente saber o que tem que fazer é falta isso aqui isso daqui isso daqui pra gente colocar eu vou pôr isso daqui que é levinho top demais aqui eu desvaziei aqui só tem que desvaziar tudo isso aqui ainda falta só isso aqui né amor ah vou pôr isso aqui ali dentro é também deixa eu pegar uns vlog acho que eu já guardei eu acho que já não sei não vi olha a gente superou quase 40 minutos de live nossa deu 36 minutos e o povo assistindo ainda e o povo tá aí exatamente 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 um beijo e até a próxima